Ei, 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 ai, irmão, tira lá, abra, abra o teu peito aqui, por favor Ei, alô, ah, ah Ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Eu sou pura minha dor, de ter nascido num mundo estranho e destruído. Peço os alados, consegue fogar-se com dor. Faço o refrão, como água, porque é pura dor. O impedimento pro Lorde não me encontrar, Fique tudo e só que ele me achou no mar. De lágrimas encontrareis, só briga distância, Por isso eu tô salvado quando perco o morro grande. Só me jogarei, fuma, só pra cima, fuma, só não pegue na cara. Só me jogarei, fuma, só me mexer, De tempo eu tô novinha, pra matar toda a gente, vai ter meia-linha. Só me vamos ver nossa base, não saibem, se eu não, a caia no homem. Spider com energia, do Raiden te perna, E de Raiden me amassi por respeito dos que não e sabem. Não você precisa invadir, com inteligência frase, Um doficanto, hip-hop e crescer, comer fernetes também, O casal da povagem, olha o chapado, o quê? Futura minha dor, De ter nascido, Do mundo estranho e destruído, Essas alares, Meu sangue, Foda-se como dor, Faço o refluxo, Com o água, Por quê? Por amor, Eu tô mais subindo escada, Estou escalando pedras, Mas eu que sou a culpa da minha própria, Que sempre reja, E o risco de luta há tempos, Tô armado com qualquer barulho, Disparo, Vida, 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 Falo, Salve, Salve, Ilha, Mas quero a rolar, É ralo, Já é muito velho, Então acho quase não falam, Sou respeito da coisa, Então que inalo, Quando que sou fora, Jorralo, Rá, O ralo é dobro, Mas falta mais visto, Que jeito de socorro, Extinção, O acervo é caro, Jogo de fio é o cheiro, Percalo, Estilo facado é o cheiro, Percalo, Porque o subito é o adivinho, Percalo, Versos alados no parapeito, De ouvir se afogar, O momento só caro, Quando os homens errados, Como o gringo, Por uma nuvem, Que acha a resposta, Como o rimo, Só rachado, A luz e na suas costas, Bola do chapado, Por quê? Segura a minha dor, De ter nascido, Com o mundo estranho, E destruidor, Versos alados, Consegue, Conta-se como, Faço um reflux, Como o água, Porque é curador, Andro o chapado, Porque o subito é a minha dor, De ter nascido, Com o mundo estranho, E destruidor, Versos alados, Consegue, Conta-se como, Faço um reflux, Conta-se como, Água, Porque é curador, Capacabudo, Satisfação total, E dentro do governador, Tamo junto, Neguinho, Vamos que vamos, No estranho, Satisfação total, Muito respeito, Por esse amigo aí, Tá ligado, Com o mundo estranho, Eu vou ter que ir aqui, Amar, Ei, Sitter, Eu solto a paz, 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 E para o que ele gritou, Mas sabem como as pisciclo de todos chegam, Quando ouvem meu voo, Eles gritam bom, Depois me cumprimentam e desescula, Quando chego do país, Dizem o louco, Entrou, A corrente do pescoço sempre balançou, Foi de um ilícudas, Abalou, Ajeita minha blusa e faço o meu show, De chileiro nas boate, Que os maridos a risada, Se brinca vagabundo, Não sei de comer chachada, Dizer o que ela gosta, Fazer o que ela gosta, Antes do pão do som, Porra nem me corta, Com o copo de uísque, Me chamam de pastel, Com o microfone na mão, Me chamam de pastel, Feito o bairro, Fico que fez vestido, Fico na lógica, Boa e corto, Solta, Solta, Eu solto a paz, Solta, Solta, Eu solto a paz, Solta, Eu solto a paz, Eu solto a paz, Aham, Solta, Solta, Eu solto a paz, Solta, Eu solto a paz, Solta, Eu solto a paz, Deus e Deus, Salve, Salve, Vamos voltar à realidade.